Olá, foi realizada agora há pouco a primeira sessão plenária da sexta cúpula do BRICS, quando os chefes de Estado e governo fizeram suas declarações e falaram do que foi firmado durante o encontro. Antes da abertura da plenária, foi realizada a cerimônia de assinatura de atos, quando vários acordos foram firmados entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entre eles, a declaração de Fortaleza, que contém a visão comum dos países membros do BRICS sobre temas internacionais. Quem tem mais detalhes é o repórter Ricardo Carandina, que acompanha os trabalhos da cúpula do BRICS em Fortaleza. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nesta carta de Fortaleza, os cinco líderes se comprometem a aprofundar a parceria com base na abertura, inclusão e na cooperação mutuamente benéfica eles também se dizem preocupados e desapontados com a não implementação das reformas no Fundo Monetário Internacional. Explicando de forma simplificada, no Fundo Monetário Internacional, o valor do voto e o acesso aos recursos de cada país dependem da quantidade de cotas que cada país tem dentro do fundo. Essas reformas a que a carta de Fortaleza se refere e propõe uma redistribuição dessas cotas, o que poderia aumentar, por exemplo, o poder de voto de nações com economias em desenvolvimento. Essas reformas estão paradas e dependem da aprovação do Congresso norte-americano para entrarem em vigor. Os líderes também reafirmam a disposição de aprofundar o intercâmbio com outras nações e com organismos, organizações internacionais e regionais. Um exemplo disso é a reunião que vai ser realizada amanhã aí em Brasília entre os cinco líderes dos BRICS e governantes de países sul-americanos. Uma reunião que repete uma experiência já realizada na última cúpula que foi em Durban no ano passado, na África do Sul, quando os líderes dos cinco BRICS se reuniram com governantes de nações africanas. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a sexta reunião de cúpula do BRICS realizada em Fortaleza, Ceará. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.